Eu vou fazer da parada agora Começando aqui mais um dia Eu não sei lá, só um reflexo do sol Acompanha aí que depois eu volto com vocês Acompanha aí 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 E aí Acompanha aí Acompanha aí E aí Acompanha 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 aí Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau.